Eu vou dedicar essa música pro Alan Canezac, um aliado que fez parte desse clipe Tá se tratando, vai ficar bom logo logo Meu aliado tá junto aí Pra Suzana E pro Mion, pra Pito Não tá aqui presente fisicamente, mas tá carregando os aliados sempre no coração Nosso primeiro aliado Que a gente tenha muitos motivos pra sorrir Que a gente sempre possa estar sorrindo Alô, Suzana, e um pra vocês Bom dia, o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou te voar Só me, sou mais bom Graças a Deus Vou viver, é Senhor Vamos lá Vamos lá Ontem, o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou te voar Sorrindo O veneno que jogaram na minha alegria Virou O sonho contra toda tristeza Ganho mais um dia em minha vida Agradeço e vou atrás Sorrindo Sou mais forte Vou viver, vou viver, bem melhor Como é que é? Ontem, o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar sorrindo Que todos tenham muitos motivos pra sonhar Que esses sonhos deixem vocês sempre Sempre Sorrindo Ontem O sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar sorrindo Sou mais forte Vou viver, bem melhor Vou viver, viver bem melhor com vocês Bem melhor, bem melhor, bem melhor Sorrindo muito Muito obrigado, aliados, que energia quiserem s 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 Tchau.